Direto das suas férias, e que férias, hein, Gustavo? Gente, nem conto pra vocês onde é que ele foi com a esposa passar as férias, mas valeu, né? Tem coisa que a gente não pode falar, né? Não pode, pra quê, né? Só pra não ser inverno, né? Gustavo, me diz uma coisa, amei esse teu óculos aí. Tem lá na fábrica? Tem, tem. Ó, ele faz o que ele me disse que não é pra fazer, pra botar os óculos na cabeça, o que que é isso? Tá, isso aqui é uma brincadeira, né? É o que eu tô fazendo, eu nunca ponho óculos na cabeça, mas é pra eu te falar. É, porque se o professor é NPR... É, pra eu te falar que não pode, cara. Porque assim, o pessoal usa muito produto no cabelo, esgassa o óculos, né? Então isso danifica antiflexo, danifica verniz, armação. Eu tive clientes que já tiveram um problema sério no óculos e não teve como salvar. Então, não ponho óculos na cabeça. Não, e principalmente assim, ó, nessa época, até que a gente toma sol, muitas mulheres passam cremes no cabelo, aquelas pomadas no cabelo, não é, pra deixar, fazer o coque. Tudo que é químico. Tudo isso pode alterar a lente? Claro, pode danificar o antiflexo, danifica a lente, o verniz da armação, né? E aí depois, quando a gente manda pra análise, eles vão dizer, ó, é produto que não tem garantia. Então, o mau uso... É uma tiara muito cara, né? Sim. Pensar bem, é uma tiara muito cara. É verdade. Então vamos pro... Vamos deixar ele aqui, eu vou botar no estojinho. Como é que é aquele óculos, o... Aquele que tem o imazinho? Ah, o clipom? O clipom, né? Pode ser também. Porque a gente acaba usando, fazendo isso, porque tu levanta o óculos, daí tu bota o óculos de grau e... Teve uma época que era moda, não é, Gustavo? Que a gente usava o óculos na cabeça. Todo mundo usava, aí ficou, né? Todo mundo. Passou de pai pra filho, mas danifica. O que é que temos hoje? Hoje temos... Sabrina Sato. Sabrina Sato, gente, já adorei todas essas armações, porque é uma mais linda que a outra. Que armação. Eu nem tô vendo, hein, Gustavo? Tu sabe, Carmen. Olha, eu tô confiando aqui, né? Esse aqui é muito parecido com o meu, ó. Eles fizeram, Carmen, reestilizaram o Sabrina Sato e ficou só o SS na lateral, ó. Ai, ficou mais chique. Ficou mais chique. Também gostei. Vamos ver esse vermelhinho aqui. Bonito. São lindos. Ai, que bonito. Corzinha do verão. Ele é um colorido bem discreto esse aqui, não é, Gustavo? E como é que estão as condições da fábrica, Gustavo? Olha, estamos com 50%, inclusive nessas peças novas, que vão ficar em torno de 480. Não, fica muito bom, não é, muito em conta. Isso que eu mostrei sozinha também, enquanto nós estávamos aí, eu falei preço e realmente, ó. Eu achei lindas essas peças. Lindas, lindas mesmo. Se eu fosse mulher, eu ia ter um de cara. Gustavo, eu queria trazer um assunto aqui que a gente até nem combinou, mas que eu sempre, desde que eu vou para a fábrica dos óculos, desde que eu comecei a gravar a fábrica dos óculos, a gente fala do óculos de mergulho. Ah, sim. Não é? E vocês colocam lente de grau no óculos de mergulho. A pessoa tem que ter o óculos em mãos, né? Sim. A lente tem que ser de vidro e a gente fabrica ela, tem algumas limitações de grau, tá? A gente obriga ela para longe ou para perto, tem pessoas que têm muita dificuldade para perto e quer mergulhar. Sim, agora é época, não é? A gente dá um prazo, assim, de uns 15, 20 dias para ser feito. Tá. Tem que conversar, tá? Não tem que levar na loja. Mas é possível. É possível. Leva na loja, a gente analisa, analisa o grau, faz os cálculos. Tem que ser feito e fizemos. Inclusive, eu que faço. Ah, é? Mais isso. Não. Mais isso. Acho que é por isso que eu me identifico tanto contigo, porque eu sou um... faz tudo. É, eu faço tudo. Gustavo. O pulmão da empresa, né? E a gente pode dizer, não é, que o óculos, ele é uma assinatura de estilo. É. Tem pessoas que não dão importância a ter um óculos bacana, bonito, que combine com o formato de rosto, que combine com o seu estilo. Mas não esqueça, o óculos é uma assinatura de estilo, sim. Não é? E quando tu chega, as pessoas reparam muito se aquele óculos... E ele diz muito também sobre o teu estilo, né? Verdade. É isso aí, a fábrica dos óculos sabe tudo. Eles nos orientam na hora da compra do óculos, tanto no formato do óculos, aquele que vai ficar mais adequado. Quando não dá, ele diz que não dá. Se eu te falar que não dá, não dá mesmo. É, e ele é duro, ele diz. Não adianta chorar. A gente pode pedir com voz diferente, que não adianta, né, Gustavo? Não adianta. Gente, a fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, uma quadra da Benjamin Constant. Quero saber se vocês já abriram a agenda para o atendimento domiciliar. Já está aberta. Estava lotada. Já está aberta. Então, se você quiser receber a fábrica dos óculos na sua casa, mediante a receita do médico, é só ligar para a fábrica dos óculos.